Oi, eu vou estar gravando esse vídeo à noite, no final do dia. Eu tô trazendo aqui, gente, um meme. Esse meme, peraí, esse meme é do Bir, não é do Bang, Bang, nem Bim, é Bir. Um mais um, dois. Dois mais dois? Eu tô achando que é quatro, mas só que como tá muito óbvio, tá muito óbvio, eu vou chutar três. Três, vai, três. Que isso? Ah, miserável. Nem é assim, é acertou, miserável. Irineu, ó, você não sabe nem eu. É o Irineu, você não sabe nem eu. Comprei o, ó, o nome desse meme, o Goku. Hoje, e ontem, ó. Hoje. Não é. É Tug Life. Mas só que não se esquece, né, não é muito sol. Não é Tug Life. Não é Tang Life. É Tug Life, o primeiro. Não é Coronel Berranteiro, não é autoridade do Ibama, não é caçador de guiopada, é matador de onça. Eu sou o Douglas, você não é o... Ó, pra que não souber Douglas, tá? Isso do que... Eu desisto. Meu Deus do céu, tem que voltar tudo de novo. Tudo, tudo de novo. Lá, vós, a miserável, Irineu, Goku, não sei qual é o nome desse carinha. Tug Life, matador de onça, Douglas. Lá vai. Ó, alguém... André, consulte um psiquiatra, um psicólogo, que você precisa, cara, você precisa. Você tem sérios problemas de cabeça, então você tem que consultar um psicólogo, que você precisa, meu amigo. Eu te dou um conselho, você ser mais feliz na vida. Agora não tá indo. É, então vamos lá, matador de onça, Douglas. Olha, eu vou, eu já, eu fui nesse Bruce Willis, fui nesse Donnie Wayne, vou nesse Vin Diesel. Ah, vai lá, vai lá. Do cepo de madeira, vai. Pimba. Propaganda, propaganda, garotinho, eu volto. Voltei. Eu vou clicar em Vinho Diesel, que eu nem conheço esse cara. Vamos lá. Não, vai se ferrar, meu Deus do céu. Caramba. Lá vamos nós. Pimba. Meu Deus. Não dá, não dá, não dá, não dá, mano. Mano, esse cara, esse tal de André, mano, ele é meio doente. Ele tem pessoas que só quer ser feliz com seus memes, com seus, com suas intenções. Mas esse doido fica pôr no jogo, idiota. Negócio. Vai. Não, mano, não, não quero, não quero mais. E eu acho que eu vou parar. Lá vai, hein. Pimba. Ah, não. Meu Deus do céu. Isso daqui tudo é uma porcaria. Isso daqui tudo é uma porcaria. Por isso tem a imagem do troll na imagem desse trem. Meu Deus do céu. Porque esse bosta fica impondo essas coisas na mente de crianças inocentes. Meu Deus do céu. Esse cara é muito doentinho, velho. Olha lá, mano. Olha lá. Eu errando. Ah! Agora eu vou ficar super triste. Porque quando eu errar, vou ter que conversar de novo. Meu Deus, não. Quem tem que ficar de cartilho? O André. Ele tem que ficar de cartilho. Esse cara é muito mal. Ah, mora. Foi no chute. Foi no chute. Jason. André. Não é nada disso. É o amigo. Pode ser o amigo imaginário da menina. Jason. Mano, é o melhor amigo imaginário que a pessoa pode ter, meu amigo. Consegui passar do cepo de madeira. Ah, mora. Não é o amigo. Nenhum. Então, eu vou conseguir. Eu vou chutar aqui o irmão. Meu Deus, não. Não dá, velho. Esse André, ele é doido. Esse cara, aquele que é ver. A pessoa literalmente jogar o celular de onde ela estiver. Porque ele é meio idiota. Ele é meio besta. Burro. Chato. E agora, vamos lá. Voltar no todos. O menino do... E só. Vamos lá. Voltar no Tuglar. Matada de onça. Douglas. Vin Diesel. Vamos lá. Dá-lhe. Dá-lhe. Não, ainda... Ah, acertei. Não sei como. Mas... Ah, mora. É o pai. Rindo ou sério? Óbvio que é rindo. É um meme. Nunca que você vai ficar sério. Ué. Vai, capra. Mói, diabo. Que foi, demônio? Que bosta, que bosta. E eu acho que eu já vou parar na parte 1 desse negócio. Porque tá muito difícil, né? Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe seu like e compartilhe o vídeo. E é nóis. E é nóis. E falou. E é... Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.